Durante a votação, o Zé Love discutiu e disse que foi massacrado pelas mesmas pessoas que ficaram omissas quando o Sacha gritou com a Gisele. Isso aconteceu durante a formação de Roça. A Adriane chamou ali para o intervalo, eu corri para o Play Plus, né, obviamente. E vi essa discussão ao vivar. Se eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu. Pode rodar. Eu, vocês massacraram. Eu, vocês condenaram, julgaram. Vocês massacraram. E outra, vocês nem se importaram com a minha família lá fora. Porque vocês sabem que isso aqui pode julgar. Isso aqui pode ver. Você é fora que não conhece essa imagem. Você é fora da filmagem lá fora. Que imagem que você tem lá fora? Eu nunca te vi. Que imagem que você tem lá fora? Falou que eu tenho dificuldade com a gente. Que imagem que você tem lá fora? Eu não sei o que você é, cara. Eu não sei o que você é, cara. Ninguém te conhece. Que imagem que você tem lá fora? Você não tem imagem que você tem lá fora? Agora, a imagem que você tem lá fora, agora sabe qual é? O tanto de covarde que você é. O covarde. A merda que você é. Você é um merda, covarde. E a própria Gisele, na hora que eu falar, ela vai subir. Eu estou certeza que ela vai subir o que você fez com ela. Sim, fez. E ele só grita comigo. Não grita com a gente. Você já viu. E o Zé, o Zé, o Cid, o Cid, o Cid. Esse cara é um covarde. Grita tanto do erro. Esse cara é um covarde. É. Isso aí aconteceu durante a votação. Estava no meio da votação. A roça ainda não estava definida. E por que o Zelove ficou assim, gente? Porque a Gisele, ela não apontou da mesma forma que ela apontou o Zelove. Ela não apontou o Sasha, sendo que, né, aconteceu aí uma gritaria com ela e tudo mais. Em outro momento, o Zé falou, vocês passaram pano mesmo. Tá aí no ponto, Pedroca? Pega pra mim aí. A gente pudei uma pulada aqui, ó. Passa o tá rolando farpa, se coloca. Achou? Põe aí pra gente, porque o Zelove, ele disparou. Ele não se conformou e ele avisou que se a Gisele não falasse no ao vivo, tudo o que ele, pelo menos assim, tudo o que ela pensa sobre ele, que não atacasse ele, que ele ia chamar ela pro embate. A Gisele, né, que nem joga com ele. Vamos ver. A mesma coisa comigo? Vocês passaram pano mesmo. Não, Lov. Eu falei com o Sasha. Vocês não tiveram a capacidade, vocês não tiveram a capacidade, a coragem, da indignação que vocês tiveram comigo. Não, não, não. Tá vendo? Ele falou, vocês passaram pano mesmo. Porque o Zelove, ele queria que a Gisele falasse ali no meio de todo mundo sobre a discussão que ela teve com o Sasha. Porque ela seria, entre aspas, a vítima do Sasha. Então, eu endossaria aí esse título de agressor, enfim, que um fica jogando pro outro. Tem outro vídeo? Então, põe o outro vídeo pra gente dar uma olhada. Eu, eu, vocês massacraram. Eu, vocês condenaram, julgaram, vocês massacraram. E outra, vocês nem se importaram com a minha família lá fora. Porque vocês sabem que isso aqui pode julgar. Isso aqui pode ver. Você fala que não tem essa imagem. Você fala da sua imagem lá fora. Que imagem? Que imagem que você tem lá fora? Eu nunca te vi. Que imagem que você tem lá fora? Que imagem que você tem lá fora? Ei, que imagem que você tem lá fora? Ninguém conhece você, louco. Ninguém te conhece. Que imagem que você tem lá fora? O seu problema é isso. Você não tem mais nenhuma forma. Agora, a imagem que você tem lá fora, sabe qual é? O tanto de covarde que você é. O covarde, covarde, covarde. A merda que você é. Eu sou merda, covarde. E a prova Gisele, na hora que eu falar, ela vai subir. Eu tenho certeza que ela vai subir o que você fez com ela. Sim, fez. E ele só grita comigo. Não grita com a gente. Pra gente ver assim, ó. Você já viu. Pra gente ver assim. E o Zé, o Isaac, o Cid, o Cid, o Cid. Esse cara é um covarde, covarde. Grita com a gente ver assim. Esse cara é um covarde.